Bengalas, 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 bengalas... Num quer saber se é Marido do Outro Se pendura, se pendura Se pendura, mana se pendura Se pendura, se pendura, se pendura, se pendura Não quero saber se é escrito do outro Não quero saber se é escrito do outro Hoje você não escapa, escapa Hoje você não escapa, escapa Mana me pega, me pega, pega Mana me toca, me toca, toca Mana me larga me larga, Larga Vamos lá, se pendura, se pendura, se pendura Vamos lá, Ei, 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 brilha, Toma Mister Tony, sou na técnica Bulli Toma Otras coinces é o que é azare Manareza, matureza, matureza Toma, essa foi o meu DJ para Agora vamos nessa Só vamo matar com o adoço Sou adoço, sou adoço, sou adoço, sou adoço, mano Não quer saber ser marido da outra, não quer saber se é kit do outro Não quer saber ser marido da outra, não quer saber se é kit do outro Se pendura, se pendura, se pendura, mano, se pendura Não quer saber ser marido da outra, não quer saber se é kit do outro Não quer saber ser marido da outra, não quer saber se é kit do outro Se pendura, se pendura, se pendura, mano, se pendura Se pendura, se pendura, se pendura, se pendura mano se pendura Ele nunca vai se fazer, nunca vai se fazer, nunca vai se fazer Ele nunca vai se fazer, nunca vai se fazer, nunca vai se fazer Não tá aqui, tá aqui, tá mais que chefe Calma, 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 calma Tá limiado, 8,8,4, tá limiado, 8,8,4 Cameludo vai estar escopendo O povo sabe, e quem sabe canta comigo Bengalas, 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 bengalas Hilenio Capita, DJ Naturali, Afro Madruga Foi! DJ Naturali, Yoga Logo Yo Não quer saber se é marido da outra Não quer saber se é kit do outro Se pendura, se pendura, se pendura, se pendura mano se pendura Se pendura, se pendura, se pendura, se pendura mano se pendura Comprebe-se ÁBruga Comprebe-se ÁB augmente Comprebe-se ko Comprebe-se ÁBruga Comprebe-se ÁBruga Obrigado.